E aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia e você é muito bem-vindo, bem-vinda no canal. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo com uma coiseira que eu comprei da Dona Natura. Tá aqui todas as caixinhas, tá, gente? Ó, dos produtos que eu vou usar hoje, tá? Eu guardo tudo na caixinha, vocês sabem que eu sou muito organizada, né? Ó, as caixinhas que eu comprei lá na Black Friday, tá bom? Todos esses produtinhos estão todos aqui na minha frente pra gente poder fazer uma make bem bonita. Só a paletinha de sombra, gente, que eu não tenho, da Natura atualizada, tá? Eu tenho uma que é bem antiguinha, venceu em 2015, tá funcionando perfeitamente, mas é tons de marrom e hoje eu quero fazer uma coisa colorida, tá bom? Aí eu trouxe a minha Marília Mendonça, na verdade eu trouxe as duas da Marília, tá? Vocês sabem que eu amo a Marília Mendonça em todos os aspectos e eu acho que eu vou usar essa daqui, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu ia passar, gente, o Blur da Natura, que eu amo, é um produto que eu uso muito nos meus vídeos aqui, quem me acompanha já sabe, mas como é a primeira vez que eu vou usar a base, eu preferi usar pra poder sentir como que é o desempenho dela sem um produto por baixo que não seja o hidratante, tá? Ela é a base mate, cobertura e controle de oleosidade. A minha cor é a 12F e ela não promete muita coisa não, tá, gente? Não, nenê, 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 divertência e tal. Não promete, sim, aquele alto tratamento de skincare que a gente gosta, não. Só que vamos falar, né, gente? É Natura Una, né? Então, alguma coisa deve ter sim e deve estar funcionando. Olha, ela é mais fluida do que eu imaginei. Gente, que cor linda! Vamos ver se essa quantidade é suficiente. Eu vou aplicar um lado com a esponjinha, tá, gente? Vou aplicar com a minha esponjinha da Make B. Olha o meu produtinho que eu tenho que cuidar da vida de vocês. Só achei que a gente fez pra abrir. Vamos lá. Vou aplicar aqui com a esponja. Chegar mais perto. Rende bastante, viu, gente? Nossa, eu tava doida pra experimentar esses produtos. Aqui vieram outros lançamentos e eu acabei me esquecendo que eu ia comprar a palitinha deles. Acho que até chama Terra Cota. Vou deixar a foto pra vocês aqui. E eu tô esperando ela entrar na promoção, gente. E ela entra na promoção, ela sai muito rápido. Aí eu coloco na sacola e vou ver outros produtos. Porque eu fico dias, tá, gente? Com aquela sacola aberta. Quando eu volto, ela já foi. Mas ela tá na faixa de R$120. E nós queremos pegar aí com 50%, 40% de desconto. Gente, olha que cobertura. Nossa, muito linda. Vou usar o meu aqui, The Real Techniques, né, gente? Tô esquecendo de usar meus pincéis. Por esses dias, gente, eu tô me maquiando mais. Tô gostando mais de brincar. Tô ousando um pouquinho aí nas makes coloridas. Aí vocês têm acompanhado. Tá sendo tão bom, gente. Tão gostoso. Ó, você sente ela mais sequinha na pele, sim, tá? Muito confortável. Espalha muito fácil. Agora vamos aplicar o corretivo, tá, gente? O corretivo, ele é o Cushmin Nudmi, tá? É nessa embalagem aqui. O meu é na cor 12N. Vamos ver aqui. Eu acho que o aplicador dele é diferente. Ó. O aplicadorzinho dele. É esse biquinho aqui de esponja. Vamos ver se vai dar certo. Como que vai ser a aplicação. Nossa, gente, a cor e a consistência do produto é muito linda, viu? Gosto de passar aqui, gente, que essa parte minha aqui é mais amarelinha, tá? Cuida da vida de vocês. Tomei muito suco. Que suco de abacaxi quando era criança. Ó. Eu achei que ele ia fazer mais bagunça, tá, gente? Gostei da aplicação. Deixa eu ver se eu tenho um pincel aqui pra aplicar. Vamos ver se aqui é o A31. Vou aplicar hoje, que eu sempre aplico com esponja. Vamos ver com o pincel o que acontece. Muito bom. Espalha super. Ó, eu achei até que o produto rendeu bastante, tá, gente? Rendeu bastante mesmo. Bom que da próxima a gente usa menos, tá? Ó, espalhou bem com o pincel, mas eu vou acabar com a... Fazer o acabamento com a esponja. Porque aí ele fica mais uniforme, tá? Muito linda a base. Muito lindo o corretivo, gente. Aprovadíssimo. Aí, gente. Ah, não tenho contorno da Natura. Não vi contorno pra comprar, tá, gente? Vi esse produto aqui, que é um bronzer iluminador, que eu vou usar ele pra finalizar toda a maquiagem, tá? Ele só tem essa cor, é um bronzer iluminador. Comprei ele a vulso da embalagem, tá, pessoas? Depois vocês conferem meu vídeo de comprinhas da Natura do final do ano, que tá bárbaro. Peguei promoções maravilhosas. E vou falar, a Natura Nível Brasil é a empresa que mais tem promoção, tá, gente? Fiz uma feira lá e acho que eu gastei 200 reais. Comprei muita coisa. A compra ficou bem... Foi a melhor compra, assim, nacional que eu fiz, tá? Em questão de custo-benefício. Então, o que que eu vou usar? Eu vou usar de contorno e já tipo um blush mesmo, tá, gente? Já vou fazer aqui, vou tentar subir um pouquinho mais, porque não tem blush. Essa paletinha aqui, ela é... Esse daqui, ó, é um bronze. É um blush, tá? Que tá na cor bronze. Vamos ver se ele vai entregar. A cor é linda, gente. A cor é linda. Pra quem gosta de uma pegada mais natural. Nossa, lindo. Olha só, que lindo. Não vai ficar nada de mais. Nem nada de menos. Nossa, gente, lindo produto. É uma cor, assim, é um bronze mais rosado. Pra você ficar bem bonito aí. Lindo. Como eu falei pra vocês, não tem blush. Eu vou usar o mesmo produto só pra fazer uma coradinha na frente, tá, pessoas? Vou trocar o pincel. Esse daqui era o de blush e bronzer, tá? Da Macrylan, que arrasa, né, gente? A07. E vou pegar esse meu aqui, da Eudora Glam, que é de pó e blush também. Vamos pro produtinho só pra fazer aquela saudinha básica que a gente gosta, tá? Tem que ser bem pouquinho pra não interferir no contorno. Aí, gente, eu falei pra vocês, é só eu começar a fazer maquiagem e começa a passar o nariz. Nossa, gente, eu tô bem feliz esse ano nessa questão do verão, tá? Tô usando muito colorido, tô mexendo, desenterrando os meus acessórios. Cuida da vida de vocês. Iluminador, gente, vou usar o meu pincelzinho da Real Techniques, tá bom? Ó, esse daqui também é um duo de faces, tá? Ele é super brilho na cor quartzo rosa. Ele é vendido como uma opção, tanto de iluminador, tá, gente? Pode ser usado como sombra também. Eu não sei se vocês vão perceber o tonzinho dele. Aqui é um pouquinho mais rosado e aqui é um pouquinho mais douradinho. Vou usar ele como iluminador. Vou misturar os dois, tá, pessoas? Vamos ver aqui se o produto e se o pincel estão funcionando, né? Olha! Que gracinha! Pra quem gosta aí de uma pegadinha suave. Gente, isso aqui vai ficar bonito pra todas as cores, viu? Todos os tons de pele. Porque ele é bem suave. Nossa, lindo! Gente, funde super bem na pele, tá? Não fica aquele risco, aquele corte, não. Nossa, lindo! Uma gracinha! Gostei, ó. Dois produtinhos. Isso aqui saiu acho que 20 reais cada um. 20 pouquinho na promoção. Por isso que eu falo pra vocês. Fiquem de olho nas promoções. Aí, pessoas! Para os olhos, eu peguei primeiro essa paletinha, mas eu acho que não vai ser ela, tá? Essa paleta aqui da Dona Marília Mendonça, que é a primeira que saiu, tá, pessoas? Olha as cores dessa paleta. Coisa mais linda. Ai, essa cor aqui backstage aqui é um rosa cintilante. Coisa mais linda. Vem aqui na luvinha, tá, gente? Por mais que a gente sabe, tem que economizar a embalagem por causa do meio ambiente, mas eu falo assim, quem usa luvinha não vai descartar, tá? Vai guardar aí com carinho, com cuidado. E eu vou usar dessa maior aqui. Eu pensei em usar dessa maior aqui, tá? Eu tô entre a Choices aqui, que é um laranja, tá? E eu tô pensando em usar essa Choices e esse azul aqui na linha de baixo, pra ver se a gente faz uma arte aí. E será assim, tá, pessoas? E eu só vou usar o Choices em cima, não vou usar mais nada de fundo, tá? Né? Pra não dizer que não vou passar nada de fundo, eu vou pegar o marronzinho aqui e vou fazer um fundinho pra ele. Já que nós estamos brincando mesmo. E aí, vocês têm brincado, gostado da paleta da... Da paletinha da Nina lá, luminou os dois. Gente, é muito, mas é muito pigmentada. Mas é linda, viu, pessoas? É linda. Só que ela, por ser bastante pigmentada, tem que tomar uns cuidadinhos aí, pra você não... Não cair no exagero aí e se amostrar demais, entendeu? Porque se você tá feliz, você tem que tá feliz, né, gente? Tem gente que gosta e aí que nós estamos aqui pra defender que você seja muito feliz. Só isso que eu quero. Aí, meus amores, eu vou pra Choices, então. Vou pegar um pincelzinho aqui de passar base, vou pegar o meu da Macrylan. Esse aqui é o BT08, tá, gente? Tô caçando aqui pra ver se eu consigo fazer a coleção dele. Tô comprando devagarinho, né, gente? Não é todo mês que dá, mas a gente vai comprando pra aumentar a coleção. Tá vendo, pessoas? Ele é um laranjinho, ó. Ó. Muito, muito suave. E eu vou falar pra vocês, eu vou chegar no dedinho, tá? Porque o com o pincel, ele tá pegando bem suave. Gosto também, mas nós queremos um pouquinho mais de brilho. Agora vamos com o dedinho. Olha, Choices. Choices são escolhas, né, gente? Ó. Choices são escolhas. E a gente tem que planejar aí os nossos sonhos, os nossos objetivos, né, gente? Às vezes fazer certas escolhas, né? Cada fase da vida da gente, a gente tem um momento, né? Eu falo que na vida, tudo que eu passei, em tudo que eu aprendi, eu sei, eu não sei ainda tudo que eu quero. Mas eu sei tudo que eu não quero. E eu já fiz uma boa limpeza, sabe? É o que vocês têm que fazer, o que eu falo pra vocês fazerem aí. Já fiz uma boa limpeza. Aí na linha de dentro, eu vou dar uma clareadinha com esse daqui, que é o Starlight, que é um clarinho também, tá? Gente, essa paleta aqui é tão linda. Vocês têm ela também? Comenta aí se vocês adquiriram na época. Da Marília Mendonça, eu não adquiri todos os produtos, não. Eu tenho as paletas. E... deixa eu ver. Acho que eu tenho alguns batons, mas eu ainda não tenho um batom ainda daquele, que é uma balinha. Vou deixar a foto pra vocês aí. Eu tenho o vermelho, eu não tenho o marronzinho dele, sabe? O nude, que é lindo. Ó, próximo vídeo, pessoas, eu vou trazer os produtos da Vanessa Rosan, tá? Quem gosta dela, aquela linda. Ela fez uma colada com a Tracta. E eu tô empolgadíssima, gente. Os produtos são lindos e eu tô animadíssima. De fazer aí o vídeo pra vocês. Ó, gente, vou passar o azul na linha de baixo. Cuida da vida de vocês, tá bom? Não sei se vai ficar bom, mas foi o que eu pensei de fazer, tá bom? E como nós estamos naquela fase, né, gente? Rebelde. Vou passar esse azulzinho aqui embaixo da linha da água. São lindos, gente, os produtos da Vanessa. Não perde, gente. Já se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha. Gente, olha o corretivo, que bonito. Pra nós, assim, que tem pele madura, que é mais fininho. Essa parte que dá um medinho. Que lindo. É que eu quero ir além, tá, gente? Não sei se vai ficar bom, se eu vou estragar. Mas eu quero passar, tá bom? Cuida da vida de vocês. Vou passar o meu cajal aqui marrom. Na linha da água, tá, gente? Cuida da vida de vocês. Eu abaixo muito a cabeça. Depois eu fico assim, nossa, tem que levantar a cabeça. Não aparece no vídeo. Como diz o Flávio Dino, vídeo. Viram? Que lindo. E vou dar uma leve esfumadinha. Mais uma leve esfumadinha. Com esse pincel aqui. Cadê meu pincel fofinho? Tá macrilan também. Essa aqui é uma linha mais pérola, tá, gente? Ele tem que estar limpinho. Só pra eu esfumar um pouquinho aqui de baixo. Pra... Fazer uma coisa mais uniforme. Fica bem mais... Vocês viram que nós somos cada dia mais profissional, né? Vocês tão brincando aí também? Sentando e brincando? Viram? Nada de mais, nada de menos. Aí, agora, nós vamos para a máscara de cílios. Essa também aqui, ó. É o volume magnífico da Natura 1, né? Daquela linha da embalagem marrom, tá, gente? Marrom com dourado. Chiquérrimo. Eu gosto muito quando a marca investe nessa questão de combinação de cores, né? Essa coisa mais refinada, tá, gente? Olha. Vou falar. Tem muita coisa linda no Brasil que vocês não tão vendo, tá? Só que o aplicador dela, gente, eu já usei ela, tá? Não é a primeira vez, não. Não é dos meus favoritos, tá? Porque ele é bem disperso, tá vendo as ferdinhas? São bem dispersas, né? E eu vou ficar bem quietinha pra mim não fazer bagunça, tá bom? Consegue ver, gente, o camaleãozinho da cor que sai um douradinho e vai pro laranja? Que lindo, que suave que ficou. Pena que a Marília se foi, né? A gente sabe que tá num bom lugar. Mas era um potencial, né, gente? Ela tinha potencial de moda, excelente cantora, não tem o que se falar, né? Mas ela de roupa, gente. Eu adorava aquelas jaquetas bombers que ela usava, sabe, nos shows. Ela é bem aquela história da mulher brasileira que sofre aquela pressão de ter que fazer ginástica, né? A gente tem que entrar na dieta e mudar a alimentação. Tanto que no dia que ela morreu, ela tava comendo com uma má vontade, uma maçã. E eu até tive empatia por ela, porque eu como maçã, assim, gente. Eu gosto de maçã numa salada de maionese e tal. Mas não é uma fruta que eu compro, não. Eu gosto de fruta aguada, sabe? Eu acho a maçã muito sem graça. Aí eu falei, nossa, eu entendo ela. Quem me conhece, né? A galerinha que já passou pela minha vida sabe que eu não sou muito fã nem de maçã, nem de biscoito creme cracker, tá, gente? Se eu tiver internada, doentinha e tal, aí vocês me mandam. Ao contrário, pode guardar pra vocês, tá bom? Se tiver um patezinho, alguma coisa, a gente vai, né? Mas... Tem coisa melhor, né, gente? Tem coisa muito melhor, né? Olha, gente. Não dá pra ficar bonita fácil, ó. Rapidinho o vídeo. Aí, pra sobrancelha... Pra sobrancelha... Ó, Dri, você que gosta de ver a sobrancelha, que ela já me deu um curso já, tadinha. Esse daqui, ele é na cor Icone Brown. Eu usei no outro vídeo, outro dia, que a minha sobrancelha, gente, ela tá mais ralinha, mas ela é preta. E eu fiquei com medo de usar o marrom e não combinar. Mas olha isso. Vou fazer bem pertinho pra vocês verem. Que não é mentira. Olha esse produto, gente. Ele tem o pincelzinho bem pequenininho, bem durinho, tá? E você sente até o estralhinho aqui dela penteando, ó. Olha uma pra outra. E eu amei, tá? Esse aqui é produto que vai entrar nos favoritos. Vou testar outros, mas eu falei que eu gostei demais. Olha que diferença que deu. Certo? Bom, gente. Pra finalizar agora, vou fazer os lábios. Vou usar esse lapisinho que eu comprei também. Ele é na cor marrom, tá? Cor marrom. Ó. Lindo. Vamos ver se vai dar certo com o gloss que eu comprei, tá? Fica quietinha, porque eu tomei outra coisa aqui, ó. Eu tenho um pouco de dificuldade, gente. Eu vejo as meninas fazerem assim, ó. Elas vão e vão de uma vez o risco, né? Assim não, né, galera? Se bem que tá usando, né, uma maquiagem, um fundinho mais esfumadinho, mais escuro. Fazer até mais grossinho aqui, vai. Demorar muito, a gente dá uma cortadinha na edição aí, pra não demorar muito, né? Mas ele deu certo. Olha a cor desse gloss. Gente, é um gloss lapial, brilho, proteção e reparação. Olha, ele é na cor... Deixa eu ver a cor do gloss. Rosa 101. Gente, pra quem é fã de rosa, tá? Aquele rosa cachimir, aquele rosa... De flor mesmo, né? Bem clarinho. Ele tem umas partículas de brilho. Não sei se vai chegar pra vocês aí. Acho que dá pra chegar, tá? Lembra um pouco o Hug Me, que eu gosto. Só que ele é mais clarinho que o Hug Me. Que eu adoro, da Bruna Tavares, da coleção da minha. Foi meu batom do ano passado. Vamos ver aqui. Ó, misturou com o marrom. É, gente, misturou. Peraí que nós vamos tirar pra passar só o... Só o gloss, tá? Gente, tirei, que eu achei que não era essa a proposta da maquiagem. Então, a proposta é mostrar o gloss. Mas a boca sentiu aí o atrito. Vai ficar mais genelhinha. Ó, muito confortável. Vou experimentar ele depois com o Hug Me. E uma maquiagem leve. Tirei o contorninho, né, gente? Porque eu queria mostrar a realidade. E o último produto que eu não passei ainda, que eu não usei, que eu não mostrei pra vocês, é esse pó iluminador, tá? É um bronzer iluminador. Cadê meu pincel fofão aqui? Meio de... E vou passar no rosto só pra dar um glow. Vamos ver se ele... Nossa. Amei, amei, gente. O que vocês acharam? Nada de mais, nada de menos. O que vocês acharam? Gente, chegamos ao final de mais uma maquiagem. Obrigada pela companhia. Espero que vocês estejam se divertindo um pouquinho com o colorido. Dessa vez ele entrou mais um pouquinho mais fraco. Mas eu vou trazer mais coisa mais colorida que eu tô no treino, tá, gente? Pra gente fazer aí uma make de carnaval e várias, né, de carnaval bem bonita, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.